E, de repente, todas as certezas do dia a dia foram se fragilizando. Nossa equipe bravamente encontrou novas possibilidades e rapidamente encurtou a distância social com as aulas remotas. O desejo de ensinar e aprender está mais vivo do que nunca. E o Colégio Epistêmico foi confirmando algo que todos nós já sabemos. Nada pode parar a educação. Estaremos sempre juntos. Orgulho de ser epistêmico.